Toda essa contextualização é mais do que fundamental também para que a gente possa situar o leitor e qualquer interessado em explorar aqui a nossa legenda áurea. Eu vou seguir aqui um roteiro que eu planejei, mas também fica aberto aí as considerações de todos vocês. Mas, primeiramente, devemos passar um pouco pela figura do autor, Jacopo de Varadze. É um frade italiano da ordem dos dominicanos. Mas o seu nome, e isso é preciso mencionar para que se saiba de que se trata da mesma pessoa e não se faça confusão acerca da sua identidade como autor, a leitura de diversas bibliografias acerca da legenda áurea, em português e em línguas estrangeiras, é preciso fazer essa consideração sobre o nome dele. Então, Jacopo de Varadze seria aí uma tentativa de reproduzir o seu nome na língua semelhante à língua italiana, mas também há variantes mesmo nessa língua, como Jacopo de Varadze. Mas, em português, nós podemos também entrar em contato com Tiago de Voragine. Olha como já muda o nome. Ou, em latim, Jacopo de Voragine. Ou Jacopo de Varagine. São muitas variantes. E, em francês, Jacopo de Voragine ou Tiago de Varagine. Também aí uma opção em língua portuguesa. Uma das principais referências acerca da legenda áurea, disponível em edição brasileira, é o livro do Jacques Legoff. Teve seu título traduzido, eu destaco o título, como Em Busca do Tempo Sagrado, Tiago de Varagine e a Lenda Dourada. Se a gente for pelo título, muitas vezes nós vamos nos perder e não vamos encontrar essa bibliografia que servirá aqui para todos nós como importante guia de leitura também. Porque nessa obra o Jacques Legoff, além de uma boa introdução, ele traça aí toda uma cronologia da vida, do que se sabe da vida de Jacopo de Varagine, mas também adentra na análise de vários textos que estão aqui contidos, das várias as geografias. Então, podem ter certeza que nós vamos mencionar muito essa obra. Mas ela ganhou esse título, que distor um pouquinho do título que consta aqui na capa da edição da legenda áurea da Companhia das Letras, em tradução do Hilário Franco Jr. A data provável de nascimento de Jacopo de Varagine se situa entre os anos 1226 e 1229. E, por incrível que pareça, a datação da legenda áurea também sofre dessa imprecisão. O mais provável é que tenha aparecido na década de 1260, quando Jacopo estava na casa dos 30 ou 40 anos, época em que foi elevado ao cargo de prior da província da Lombardia, que é no norte da Itália que reúne um conjunto de cidades. E prior significa o superior de uma ordem religiosa. E desde, de muito cedo, e o professor Alex também já fez essa menção, da ordem dos dominicanos, é a essa ordem que ele se vinculava. O sobrenome Varasi é, em verdade, um toponímico, referente a uma pequena cidade, também no norte da Itália, a cerca de 30 quilômetros de Gênova. E foi nessa cidade que serviu de palco para as principais funções eclesiásticas de Jacopo. Me refiro a Gênova. Inclusive, serviu de tema para outro escrito de Jacopo, que é a Crônica da Cidade de Jano, ou Crônica de Gênova, também escrita próximo ao final da vida de Jacopo, por volta do ano de 1296. Enquanto o professor Alex fazia a exposição, e propondo aí também algumas questões problemáticas, eu logo corri aqui nas minhas anotações também para fazer um pequeno registro, para mencionar, então, outro escrito de Varasi relacionado às relíquias, Alex. Ele redige em latim uma história do traslado das relíquias de São João Batista. E também já havia elaborado documentos sobre relíquias de São Ciro. São Ciro é o padroeiro de Gênova. Então, veja que esse processo de escrita da obra Legenda Áurea também é cercada dessas pistas interessantes sobre esse autor, Jacopo de Varasi, que escreve também outros documentos e outras obras, não são muitas, mas que ajudam também a perceber traços de autoria, que muitas vezes são contestados em relação a esse volume. O professor Alex está levantando a mão, a palavra é dele. Só observação. Eu acho que, infelizmente, essas obras não devem ter tradução em língua portuguesa, né? Ele escreveu em latim, né? É uma pena, porque eu adoraria consultá-las para a gente poder fazer aqui algumas... Mas, no interior de algumas das suas legendas, né? Das suas geografias, menção, eu já vi já, assim, menção ao traslado de alguma relíquia. Então, interessante, interessante. Pode continuar aí. Originalmente, o título da Legenda Áurea, em latim, era um pouco distinto. É Legenda Sanctorum, vulgo, história, lombardica, dicta. Seria algo como a legenda dos santos, né? E aí, vulgarmente, conhecendo também como a história da Lombardia, mas para criar essa vinculação com o aspecto também regional, o aspecto daquele locus ocupado por Iá. Na capa da edição brasileira de Legenda Áurea, aqui é a capa, em tradição direta, do latim, organização de Hilário Cranco Júnior, o título contém um subtítulo. Legenda Áurea, Vidas de Santos. De certa forma, contempla aí o título que se passou aí, que popularizou a obra, mas também essa ligação mais direta com a vinda dos santos. Então, decompondo esse título, percebemos algumas nuances também importantes. Legenda não é a palavra do latim clássico, significa simplesmente uma derivação de legere, seria ler, não é? Mas sim como aquilo que deve ser lido, no sentido de uma invenção da liturgia medieval, para atribuir um significado bem mais específico, ou seja, de leitura da vida dos santos. Portanto, converter legenda ou legenda para lenda, em português, é algo bastante problemático, para não utilizar um outro predicativo aqui. Por sua vez, a palavra áurea, que passou a figurar no título e popularizou o nome da obra, como já dissemos, ela não denota apenas algo de ouro ou dourado, e sim o sentido do valor moral e pedagógico, como bem acentua Hilário Franco Júnior na introdução. Ao folhear a edição brasileira da legenda áurea, observa-se uma estrutura um tanto quanto peculiar, da disposição de toda essa matéria, de coletânea, de agiografias, que respeita a sequência de festas do calendário litúrgico, também mencionado pelo professor Alex, quando ele estava explanando a respeito até do saltério, achei interessante a gente criar essa vinculação do saltério, marcando ali as horas, o ciclo do dia, e uma obra como essa, uma geografia, que pensa ou que recobre o ciclo de um ano completo. E ele, então, não segue uma ordem alfabética, então, muitas vezes, a gente se perde aqui dentro do volume. Então, numa primeira incursão pela obra, o leitor observa que as agiografias se sucedem numa confusão pouco compreensível. Daí a importância para nós, iniciantes na leitura e no estudo da legenda áurea, em terem em mãos um volume com índices alfabéticos, como é o caso, para facilitar a localização dos santos, assim como para a consulta de outros que sejam do nosso interesse, do interesse de cada leitor, de cada pesquisador. E é preciso, inclusive, ter em mente que o volume se compõe de 175 capítulos. Então, a gente estava ali inicialmente falando sobre essa quantidade absurda de santos que adivinham ali da alta, idade média, 25 mil santos. Então, reduzir isso a 175 parece até pouco, mas não é. Vejam só o volume. Que contempla, é claro, os santos do arco temporal compreendidos até o século XII. Muitas vezes, a gente vai correr aqui para essa obra atrás de um santo que foi canonizado no tempo depois. Podemos, assim, ler na legenda áurea a narrativa sobre alguns santos dos primórdios do cristianismo, como Virgem Maria, Maria Madalena, São Pedro, São João, São Estevão, até santidades mais próximas temporalmente do diáculo de Varaz, vamos dizer assim, mais contemporâneos, a época de Varaz, como São Domingos, que é o fundador da Ordem dos Dominicanos, e São Francisco, aqui denominado São Francisco apenas, mas que nós conhecemos como São Francisco de Assis, ambos aí com a vida entre o século XII e o século XIII. Hilário Franco Júnior chama a atenção para o fato de que no século XIII houve a composição de sumas, grandes sínteses, em diferentes campos do saber, tais como a teológica, de Tomás de Aquino, a escolástica, a poética, aí, talvez vocês mesmos já saibam responder, que é Dante Alighieri, com a divina comédia, a artística, das próprias catedrais góticas, e a geográfica, e aí, em relação à geográfica, ele sublinha a presença da legenda áurea, como essa suma a geográfica. Outro aspecto a ser anotado é que os santos podem se desdobrar em mais de um capítulo, então não se surpreendam com isso, mas há variações, a Virgem Maria é explorada em três capítulos, é a Virgem Maria Assunção, é a Virgem Maria Natividade, e a Virgem Maria da Purificação. Outros casos, por exemplo, de João Batista, a decapitação de João Batista, um episódio bastante conhecido, explorado, historicamente, e João Batista na atividade. Além disso, Estevão Marte, mas também tem Estevão Marte e a Descoberta do Corpo, é a Relíquia, Relíquia também está aí de novo, aparecendo para a gente. Sendo assim, os 175 capítulos não correspondem necessariamente a 175 santos. Reúnem 154 santidades. Depois eu vou repontar para saber se bate mesmo esse número. Sabe-se, inclusive, que a obra teria sofrido vários acréscimos ao longo dos séculos, chegando a mais de 448 capítulos. Imagine aí quantas inserções foram feitas. É um número também fornecido pelo Hilário Franco na introdução. Alex, uma palavra. Só observar também que há, em alguns casos, capítulos que tratam de dois santos. São alguns poucos, mas aparece a figura de dois santos no capítulo. Geralmente, você tem uma figura que é subordinada a outra, tem algum papel em relação a outro. Tem um que eu estava lendo que era a mãe da figura. e a mãe fala muito pouco sobre ela, mas alguns poucos capítulos também reportam a história de dois santos simultaneamente. Eu vou só pedir para a gente fazer uma pequena pausa para eu fechar aqui a nossa cortina que está batendo um sol. É, tranquilo. Obrigado. Obrigado. Então, esse último aspecto é interessante mesmo. E a presença, muitas vezes, de mais de um santo na mesma narrativa. Essas relações entre Pedro e Paulo, por exemplo, são relações de muita proximidade. Então, é possível também beber em diferentes fontes aí para tentar formar, vamos dizer assim, um quebra-cabeça de algumas santidades que ficam ali espalhadas ao longo da legenda áurea. Pode ser também uma interessante proposta de um exercício de leitura também, juntar essas partes. Nesse encontro inicial, eu acho que vale mesmo para a gente essa primeira aproximação com a legenda áurea. Acho que interessaria muito pouco aqui entrar em minúcias tanto da vida de Iaco de Varaz, que a gente pode fazer posteriormente, quanto da própria legenda áurea. Só um encontro desse aqui seria, na verdade, algo absurdo, pretender, descrever, destrinchar todos os atributos dessa obra. Então, nós vamos nos concentrar em alguns aspectos, às vezes, aspectos apenas formais e outros aspectos que já dizem respeito mesmo ao conteúdo, à estética, obviamente dita, dos textos. Então, algo interessante é que as geografias presentes na legenda áurea, elas variam em extensão. Ou seja, já dá para pensar um pouco desse modelo adotado de narrativa, se é um modelo fechado, padronizado, ou se ele se permite também certas flutuações. então podem se resumir, às vezes, a breve parágrafo. Se nós formos até a geografia de Santa Prachedes, no capítulo 91, é um parágrafo muito curto, muito curto. Mas tem também algo que pode girar em torno de uma página apenas, ou seja, mais alguns parágrafos, como a de São Longino, ou São Longuinho, como alguns conhecem popularmente. Está lá no capítulo 47. ou se estender a quase 20 páginas, como a de São Domingos. Parece algo curioso, mas logo São Domingos. Por quê? Por causa dessa vinculação com a ordem dos dominicanos. A vinculação de Varaz com os dominicanos. Pode interromper, professor Alércio. Interromper não, contribuir aqui com a fala. É, então, só para rememorar aquilo que eu disse, porque acho que isso já informa alguma coisa sobre as escolhas do autor. Numa narrativa, aquilo que você escolhe narrar é aquilo que você privilegia. É aquilo que, de algum modo, como eu falei, você acha que merece a atenção, merece o gesto de ser narrado, e merece a atenção da audiência. Então, também, esse volume, que o Rafael está falando, não é uma mera questão quantitativa, uma informação quantitativa, mas ele vai mostrando para a gente quais são as figuras que Jacopo Varaz de alguma forma venera, quais são aquelas figuras que ele acha que é uma figura menor, tem a obrigação de falar dela, mas é uma figura menor. Então, tudo isso vai... Por exemplo, mesmo Paulo, Pedro, que tem as geografias encorpadas, não tem, salvo engano, e me corrija se estiver errado, Rafael, mais de um capítulo dedicado a ele. Ao passo que há para a Virgem Maria, que é uma figura feminina, lembremos. Há poucas figuras femininas na agenda áurea, eu até fiz a contagem, fiz a contagem aqui, deixa eu só... É bom que a gente verifica se a sua contagem está correta aí. Eu contei quantos homens, quantos santos e quantas santas há. Eu contei... Cadê? Onde é que eu anotei isso? Eu tinha anotado por aqui. Não vou achar anotação aqui agora. Bem, mas assim, a quantidade de santas é bem pequena quando comparada com a quantidade de santos. Mas, por outro lado, a Virgem Maria é provavelmente uma das geografias mais encorpadas que tem, né? Se distribuídas em três, se não me engano, três é capítulo. Então, tudo isso já nos informa alguma coisa. E até lendo um pouco mais sobre essa ordem dos dominicanos, eles rendem um culto considerável também a essa figura da Virgem Maria. E há uma outra figura feminina, que é a Maria Madalena, como se ela fosse uma das padroeiras também dessa ordem, que também é conhecida como a Ordem dos Pregadores. a Ordem dos Pregadores. É, eu contei 28 santas. Eu não, eu não, eu não contei os homens ainda aqui, na verdade, mas 28 santas, né? Você contou 154... E 4 no total. No total, não é? Então, 154 menos 28 dá 120 e... Ai, meu Deus do céu, minha matemática está ruim aqui. Mais ou menos uns 120 santos, né? 122... Meu Deus, bem... 116, né? 116, isso, 116, né? E aí 28 santas, né? Quer dizer, a proporção pequena, né? 126, né? 126, melhor dizendo. Isso, 126 santos e 28 santas. Mas, por outro lado, né, uma das personagens que tem a geografia mais encorpada é a Virgem Maria. Interessante, porque nesse período também começa, de fato, a surgir uma valorização da figura feminina. O culto à Virgem Maria se desenvolve muito fortemente, né? Há também, nesse tempo, uma coisa muito interessante que é algumas figuras femininas começam a se destacar muito no interior da igreja. Por exemplo, é um pouco anterior a isso Hildegarda von Biggen, ou Hildegarda de Biggen, é uma monja alemã que, inclusive, eu recomendo que vocês consultem a obra musical dela, que está disponível, se acessa no YouTube, se acessa em vários lugares aí. Que, inclusive, só para observação, né, no vídeo de convite, aquela música que corre no fundo é uma música da Hildegarda von Biggen, né? Que eu conheço já há algum tempo e aprecio bastante. Desculpa aí a interrupção. Não, de maneira alguma. Então, nós estávamos falando dessa ordem dos pregadores e falar dos pregadores, daqueles que professam sua fé e espalham e andam e peregrinam por aí com esse propósito, é preciso mesmo nos deter neste ponto, que é um aspecto essencial que diz muito a respeito aqui da legenda áurea. O principal objetivo de Varaz, com sua coletânea ágeográfica, é fornecer subsídios para as pregações e sermões. Por meio da vida dos santos, valendo-se de um gênero literário conhecido como exemplum, ou exemplo, do latim, né? Um gênero discursivo muito peculiar sobre o qual nós vamos falar também brevemente. Há um só tempo, então, na composição dos textos, o Varaz, ele deveria considerar os leitores diretos. Quem seriam esses leitores diretos da sua obra? Seriam os próprios frades pregadores. Mas, igualmente, o público. Por essa razão, Iacopo situa a geografia num ponto intermediário entre a cultura da elite e do vulgo. Por isso se diz que essa obra revela aí um pouco dessa cultura intermediária. Ainda no que diz respeito ao exemplum, importa considerar que esse gênero narrativo existe desde a antiguidade e tem como propósito difundir um relato tido como verídico para sensibilizar e convencer a audiência. Por volta dos séculos XI e XII, esse gênero difunde-se nos meios urbanos para combater a indiferença religiosa e os hereges. que também são dois propósitos da própria ordem dos pregadores, a ordem dos dominicanos. Então, os exempla, aí é o plural de exemplo, eram recolhidos de fontes diversas. Vejam só, fontes eruditas, textos apócrifos, tradições orais e em menor proporção da própria experiência pessoal do autor. é um aspecto interessante, utilizado com muita frequência por Varaz, é o uso da etimologia para vincular o nome à vida e às características do santo, da santidade. Esse esforço etimológico é uma conjunção de atividade intelectual e mística, Alex, se você que gosta. Mas a metade dos capítulos inicia-se com um parágrafo etimológico, tal como a de São Domingos, e nós escolhemos também reproduzir aí no slide, na tela, só um trechinho muito breve a respeito de São Domingos. Começa assim, a geografia. Domingos quer dizer guardião do Senhor, ou guardado pelo Senhor, de acordo com a etimologia do nome, pois Dominicus, Domingos, vem de Dominus, é o Senhor. E por aí ele segue para criar também uma vinculação desde já com o próprio caráter da predestinação da santidade para a sua missão, para esse caráter de missionário, ou seja, desde o nome ele já está predestinado a esses grandes feitos. Outro aspecto maravilhoso ou fantástico é a presença constante nas mais diversas variantes desses termos dentro dessas narrativas. E talvez aí seja o fio literário que muitas vezes nós vamos puxar para tratar mesmo de como certos episódios, certos eventos são construídos de forma literária, retórica, com o intuito mesmo de sensibilizar o público. E ainda considerando São Domingos, aí é o próximo a próxima tela, Alex. Vejam só um episódio da vida de São Domingos. Domingos estava em Roma orando na igreja de São Pedro. Sim, a Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Pela expansão de sua ordem, quando foram até ele os gloriosos príncipes dos apóstolos. Quem são esses príncipes? Pedro e Paulo. Mas é bom dizer, Domingos estava vivo. É um fato que está acontecendo aí, uma visão, uma experiência espiritual, o primeiro dos quais entregou um báculo, um bastão cajado usado por bispos. e o outro um livro dizendo, vá, pregue, porque você foi escolhido por Deus para este ministério. Então, são comuns as geografias de Varazes, especialmente as de grandes santos, como São Pedro e São Paulo, essas visões e encontros espirituais e alçam as santidades a outro patamar, vejamos bem, quando são prestigiados por visitas ilustres, como a do Cristo ou da Virgem Maria. e, nesse caso de São Domingos, também são ilustres visitantes espirituais Pedro e Paulo. Olha só, a afinidade de São Domingos com essas personalidades. Então, o que ele pretende com essa construção discursiva? Fica aí uma interrogação para a gente pensar mais à frente também quando a gente for trabalhar sobre essas figuras ou até mesmo sobre a figura de São Domingos. Para adicionar então aí uma matéria, lembrar que há precedentes na literatura e na literatura religiosa da visita de uma divindade ou de alguma... De um anjo, né? De um anjo. Isso está justamente, por exemplo, lembremos, por exemplo, do nascimento de Jesus Cristo. Antes disso, Maria é visitada por um anjo. Então, note aí as reminiscências de certas formas canônicas, de certos enredos e motivos canônicos, né? Então, outro aspecto do maravilhoso pode vir estampado no insólito, no miraculoso ou em dons sobrenaturais. Ainda na vida de São Domingos, aparece o seguinte episódio. Aí é a próxima tela, Alex. A cripta da igreja de São Cisto desabou e soterrou, deixando sem vida o arquiteto ali levado pelos fracos. Mas o escravo de Deus, Domingos, mandou tirar o corpo do subterrâneo e levá-lo até ele, que orou e graça a seus méritos logo lhe restitui ao mesmo tempo a vida e a saúde. Bom, esse talvez seja um dos episódios mais recorrentes aí na vida de grandes santos que estão narrados na legenda áurea. Esse dom de ressuscitar os mortos. e dentro desse aspecto inerente aí ao maravilhoso, na verdade, nós podemos conectar imediatamente o simbólico, o simbolismo da cosmovisão medieval com demônios, dragões, sinal da cruz, sonhos, bestiário, atravessam de igual modo as narrativas. Mais uma vez, considerando a geografia edição do mundo, vejam só, a primeira, esse primeiro fragmento que nós vamos destacar, que é a próxima tela, Alex, está logo no início também da geografia, sucedendo a etimologia, que diz assim, antes de seu nascimento sua mãe viu em sonhos que carregava no útero um cãozinho que trazia uma pequena tocha ardente na boca e que ao sair do útero incendiava o universo todo com ela. Então, há nesse simbólico cão uma relação direta com uma das alcunhas de domínios, que é dominus canis ou cão do senhor, para se referir a sua fidelidade e combatividade. Outro simbolismo, e agora relativo ao poderoso sinal da cruz. Certa feita, também está lá, Alex, na próxima tela, é a última tela. Certa feita, estando o Beato Domingos em viagem, caiu uma grande chuva e ocorreu uma inundação. Ele fez o sinal da cruz e afastou dele e de seu companheiro toda a chuva, como se tivesse feito uma tenda com a cruz, ou seja, quase um guarda-chuva. e enquanto toda a terra estava encharcada e coberta pela inundação, nenhuma gota os atingiu no espaço de três côvados. De um espaço aí, uma referência de medida que corresponderia a quase dois metros. Então, vejam só aí alguns aspectos desse simbolismo que estão carregados dentro desse texto da legenda áudio. Então, para mais um exemplo do simbolismo, dessa vez com o Ares aí de bestiário, é possível anotar outro exemplo na geografia de Varazes sobre São Domingos. E agora não está na tela, não, Alex, que eu peguei esse assim também hoje pela manhã, porque eu estava revendo a geografia do São Domingos e considerei assim muito interessante. Uma vez, enquanto pregava, algumas mulheres corrompidas pelos hereges jogaram-se a seus pés e disseram, escravo de Deus, ajude-nos, se é verdade o que pregou hoje, há muito tempo o espírito de erro cegou nossas mentes. Ele, sejam firmes e esperem um pouco que verão o Senhor ao qual aderiram. Na mesma hora, viram pular no meio delas um gato horrível, do tamanho de um grande cão, com olhos grandes e flamejantes, língua sanguinolenta, longa e larga, que se estendia até o umbigo, rabo curto que virava para todos os lados e para cima, mostrando a indecência do traseiro do qual exalava um odor insuportável. Depois de andar algum tempo em torno das mulheres, subiu pela corda do sino até o campanário e desapareceu, deixando atrás de si vestígios do seu fedor. As mulheres deram graças e converteram-se a fé católica. Então, esse animal que se parece com um gato, ele se transforma num ser bestial. Então, por isso, nós fizemos essa referência ao simbólico como algo também que pode ser exemplificado por meio desse bestiário medieval. Então, outros aspectos que vamos, neste momento, apenas dominar e deixaremos para os encontros futuros, são a presença do belicismo, a guerra entre o bem e o mal, o contratualismo, que é o compromisso entre humanos e santos ou demônios, a dialética entre a teologia e a mitologia secular ou o paganismo, que aí remonta, Alex, provavelmente àquela questão primordial que você lançou, que é esse passo adiante entre a mitologia que nós estudamos ao longo de duas tertúlias, esse passo adiante no sentido dessa teologia que vai abarcar a vida dos santos. A atemporalidade dos fatos narrados e o seu confronto com indícios de historicização, que a Janade como historiadora também vai poder depois comentar esses aspectos da percepção dela sobre esse elemento da temporalidade e seus efeitos estéticos. E mencionamos também anteriormente que para essa composição dos Exempla em suas agiografias o Varaz vale-se de diferentes fontes. Nós falamos de fontes erudivas, fontes apócritas, de textos da oralidade, às vezes da própria experiência pessoal do autor, essas podem ser colocadas no eixo da intertextualidade. Varaz não exerce o papel de mero copista ou compilador, como alguns o consideraram. É possível atestar marcas de sua autoria e de como dialoga com outros mestres ou doutores da igreja, agora precisamos caprichar nos termos que nós vamos entregar, como Santo Agostinho, Santo Ambroso, São Jerônimo, assim como há um trabalho criativo nas citações, mesmo quando na vida de Santa Paula, por exemplo, capítulo 29, apenas reproduz um texto de Jerônimo sobre ela, ou seja, todo capítulo é um texto de Jerônimo a respeito de Santa Paula, ou seja, ali parece ter apenas essa atividade do copista ou do compilador. E na vida de São Paulo ele compõe uma geografia que é entremeada de outros textos, aproveitando-se como o grão finale de um extenso fragmento de Crisóstomo, intitulado Em Elogio de Paulo. Crisóstomo viveu ali pelo século V. Todos esses atributos elencados até agora e outros mais estimularam a rápida difusão da legenda álvia. A vida de Acco de Varaz chegou ao fim em 1298. ali por volta dos 70 anos. Ainda em vida ele pôde ver precocemente a legenda áurea ser traduzida para o vernáculo inicialmente, ou seja, para o italiano, depois em catalão, último quarto do século XIII, e aí eu também levanto essa hipótese, essa tradução em catalão, se liga também à figura de São Domingos, que ele é da Espanha. Então, essa ordem dos dominicanos, essa circulação desses frades aí, também esse mapeamento geográfico de respeito também a como eles se movimentavam no tempo e no espaço. Em Alemão, também, em 1282. Poucos anos depois, começa a circular em francês, em 1340, em Provençal, no século XIV, em holandês, em 1358, em Tcheco, por volta de 1360, e aí a lista seria infinita. Hilário Franco Júnior exemplifica ainda a popularidade da legenda áurea com um fato que, para mim, é notável. Foi o primeiro livro impresso em francês, na cidade de Lyon, em 1476. E essa versão foi reeditada, pasmem, 40 vezes, até 1557. Então, alguns desses manuscritos e edições, aí fica uma indicação, estão disponíveis digitalmente na Gálica, que é a Biblioteca Nacional da França. Na Alemanha, a tradução editada em 1502 teve uma alta tiragem para a época. Mil exemplares. De 1470 a 1500, a legenda áurea teve 156 edições, enquanto a Bíblia 128. Então, não é nenhum exagero dizer que a legenda áurea gozou de popularidade tão alta quanto da própria Biblioteca. Então, todo o valor e a disseminação da legenda áurea renderam a Varaze sua beatificação no ano de 1816, o que não deve ser confundido com a canonização, que quer dizer Varaze não é um santo da igreja. Ele é um beato da igreja. Uma das primeiras traduções em língua portuguesa, e aí também, particularmente, me interessa bastante esse vínculo, com algo que se aproxima muito da nossa cultura, data de 1513, e foi realizada pelos portugueses Irmão de Campos e Roberto Rabelo, com o título de Flos Sanctorum, é a flor dos santos, ou seja, eles não traduziram com o mesmo título, eles colocaram como um título alternativo, flor dos santos. Daria para pensar assim, cada pétala, significaria um dos santos. e data do século XIV, uma obra homônima, que é considerada o mais antigo manuscrito medieval a geográfico em língua portuguesa, de autoria do jesuíta Pedro de Ribandeneira, que também tem esse mesmo título, Flos Sanctonum, mas é só uma geografia, não tem nenhuma correlação com a legenda Aure, tá certo? E eu vim a descobrir que tem manuscrito desse texto medieval na Biblioteca de Obras Raras da UNB, desde a década de 60. Por isso que eu encaminhei aquele link, Alex, daquela tese de doutorado da área de linguística, da área de linguística, que estuda esse manuscrito medieval. E na Biblioteca Nacional de Portugal é possível também consultar a versão digital do manuscrito da legenda Aure. E aí depois nós podemos repassar essas indicações também. Sim, só acrescentar que tem também um site chamado Archive. Ele é, se eu não me engano, ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano. E ele também tem um material muito interessante. E lá também eu achei manuscritos da legenda Aure. Então, assim, tá? É uma maravilha da internet, né, cara? É. Eu fico emocionado, assim. Exatamente. Olha aquele manuscrito e falo, meu Deus. A gente vibra, a gente vibra, né? Se torna palpável, ali é como se estivesse diante naquele tempo. É uma experiência quase como se eu estivesse diante de uma relíquia. É. Boa. E, sim, para encerrar, então, esse primeiro passeio pela legenda Aure, é preciso incluir nesse roteiro o Brasil e a circulação da obra, porque, claro que aqui eu também não vou me debruçar sobre essa questão, nem mesmo porque tenho condições de fazer isso. Mas, pesquisando o asseo da Biblioteca Nacional do Brasil, há quatro edições da legenda Aure, editadas entre os anos de 1482 e 1554. Então, é possível pensar também essa chegada aí dos jesuítas, né, de outras ordens religiosas que também por aqui circularam e que traziam também, né, na sua bagagem, parte aí de uma biblioteca que tinha aí como exemplar também a legenda Aure. Provavelmente, outros exemplares raros compõem bibliotecas públicas e particulares espalhadas pelo Brasil. É difícil para a gente fazer esse catálogo e nem é o nosso propósito aqui. Poderiam, claro, nos ajudar a recomponhar o quê? O percurso de recepção e de difusão da legenda Aure dentro do nosso território e até entre o público brasileiro, em diferentes momentos históricos também. E, claro, reconstruir essa trajetória histórica da legenda Aure, pensando nas tradições e por onde ela circulou, por onde ela foi publicada, nos ajuda a entender como ela reverbera na cultura ocidental e dando especial atenção ao modo, né, como ela se irradia na tradição literária mais ampla. E eu acredito que esse é um dos grandes propósitos também da nossa tertúlia aqui, da nossa humilde tertúlia. É isso, Alex. É isso, né?